O corpo ficou no local até por volta das 11 da manhã de domingo. O poste caiu no final da tarde de sábado. Começou a chover bem, ventar muito, né? E a gente não chegou a ver o momento da queda, né? Do poste. Mas aí chegou um vizinho aqui, que tem um supermercadinho aqui perto. Ele viu ele caído ali e chegou aqui em casa e falou, Vete, caiu um poste ali e é bom ligar para a Enel para poder pedir para eles virem e trocar esse poste, né? Nós estamos aqui na Avenida Tupirama, no setor de Chácaras, Shangri-La, que fica próximo aqui ao campus Samambaia da Universidade Federal de Goiás. Essa via aqui liga regiões importantes, inclusive um quilômetro e pouco aqui ela vai sair na Geó. No momento daquela tempestade, um poste de energia elétrica caiu com o vento. A rua foi aberta aqui recentemente, patrolada, e nisso foi se fazendo esse desnível aqui, da parte da pista para o restante do solo. Como a gente pode ver aqui, olha só. O poste fica bem cavado, o pé dele. Junta-se aos ventos, acabou caindo ali. Não se sabe a hora, se foi logo após a queda do poste, se foi durante a madrugada. Um homem que passava por aqui, ele provavelmente escorregou, ou como estava escuro, para lá também não é muito claro. Olha só, os postes, as luminárias ficam escondidas pelas árvores, mas nesse ponto como estava caído o poste, provavelmente ele não enxergou. E quando ele estava indo para a casa dele, do lado de lá, ele caiu nos fios de energia e perdeu a vida. Paulo Celso Ferreira dos Santos era pedreiro e tinha 50 anos. Mesmo informada sobre a queda do poste, a Enel não mandou equipe técnica ainda no sábado. Eles ficaram achando que era trote. E aí, não vieram, não mandaram ninguém, né? A companhia elétrica também foi avisada em um grupo de mensagens, como mostram as imagens. Eles colocaram, realmente, que o poste tinha caído. E de imediato, eu já passei já para o grupo da Enel, que eu faço parte de rede de lideranças da Enel, onde eu pedi e solicitei com urgência. Até que alguém, infelizmente, perdeu a vida. No domingo, o serviço chegou. A Avenida Tupirama liga algumas regiões. Apesar de ser estrada de chão, a via tem um fluxo de veículos significativo. Nessa rua aqui, passam, são dezenas de pessoas que interligam. São quatro bairros, outro bairro e também a GO 462. Então, vamos lá.